Oi, turma! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? E aí, como é que vocês estão esses dias aí no junho? Passearam? Festejaram? Sem aglomeração, né? Porque não pode, né? Mas a gente pode se deliciar com esses boas e mais maravilhosos que é da nossa época, né? Um bolinho de mim, uma canjinha, um bolinho de aipim de bosta, hein, Anderson? Daquele bem gostoso, assim. Ai, que delícia! Eu amo essa época. Acho que é mais para as comidas, gente. Eu amo. E a nossa aula de hoje, aula 107, 29 de junho, uma terça-feira. E a área matemática e ciências da natureza. O tema, conhecendo as propriedades, os materiais e os objetos e figuras geométricas. Você já sabe qual é a função do calendário. O calendário ajuda a gente a registrar a passagem do tempo. O ano, 2021. O mês, junho. Os dias da semana, que são sete. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E os números, que são as datas que formam o mês. O mês de junho tem 30 dias e hoje é 29. Faltam quantos dias para o mês acabar, gente? Isso aí. Vamos lá. As propriedades dos materiais e objetos. Nós estamos em uma temporada de aula e nós já vimos algumas propriedades. A flexibilidade, tipo de torcer, amassar. Nós já vimos... Qual foi a outra que a gente viu? A dureza, né? De resistir a um impacto. E hoje nós vamos assistir um vídeo e ver e nós vamos tirar outros propriedades de outros materiais. Preste atenção no vídeo aí. A história você já conhece, tá bom? Mas eu quero que você preste atenção nos detalhes. Os três porquinhos Era uma vez, três porquinhos que procuravam um lugar para construir suas casas. Cícero tocava flauta e era o mais preguiçoso. Por isso, construiu sua casa de palha. Heitor tocava violino e não era tão preguiçoso. Por isso, fez a sua casa de madeira. Quando os irmãos terminaram a construção, foram tocando e cantando até a casa do outro porquinho. Ele se chamava Prático e era muito trabalhador. Por isso, construiu sua casa com cimento de jorros. Cícero e Heitor chamaram Prático para brincar. Mas ele não foi, pois tinha que terminar a sua moradia. Enquanto Prático trabalhava, seus irmãos tocavam e cantavam. De repente, o lobo mau apareceu e os porquinhos correram para a casa de palha. O lobo mau gritou para que abrissem a porta. Mas os porquinhos não abriram. O lobo mau, então, disse que iria soprar, soprar, até a casa voar. E assim o veio. A casa de palha voou e os porquinhos que estavam com muito medo correram para a casa de madeira. O lobo mau correu atrás dele, batendo na porta da casa de madeira, lutando para que abrissem, senão ele iria soprar, soprar, até a casa voar. E assim o veio. Então, os porquinhos correram para a casa de prático. Quando os três estavam lá dentro, o lobo soprou, soprou, mas nada adiante. O lobo, então, resolveu subir no telhado da casa de tijolos e entrar pela chaminé. O porquinho prático, percebendo a intenção do lobo, colocou uma bacia quente na lareira. Quando o lobo desceu pela chaminé, caiu na água, se queimou e saiu por rio. Desde então, os porquinhos viriam felizes, tocando e cantando. O lobo desceu pela chaminé, caiu na água, se queimou e saiu por rio. E aí, turma, vocês acharam a atenção nos detalhes? Então, é sobre esses detalhes que nós vamos tratar agora. Essa história que vocês já conhecem, a história dos três porquinhos e o lobo não. Os porquinhos, reclamaram construir as suas casas. E eles utilizaram? E o que eles construíram? Construíram as suas casas. Não é a função de uma casa, gente. E vocês sabem qual é a função dela? A casa possui várias funções. Nós já tivemos uma aula sobre moradias. E que nós vimos que, desde o momento da carreira, ele sempre procurava um abrigo. Para se proteger do sol, da chuva, dos animais que estavam em volta, para conchegar a sua família e a sua família. Então, a função da casa é a nossa própria família. Contra o sol, da chuva e contra as ameaças que estariam no ambiente de fora da casa. A sua casa é feita de que? Quais são os materiais que foram utilizados e que foram utilizados na construção das nossas casas? E quais foram os materiais relacionados pelos três portugueses? Lembre-se da história. Quais foram os materiais que foram utilizados? Dentro dessa história, nós vamos ver as propriedades desses materiais. Lembrando que é uma historinha. E os produtos, as propriedades dos materiais, são as mesmas de hoje. Mas dentro da historinha, tem uma outra significativa. Vamos lá. Os materiais utilizados em uma construção das casas possuem propriedades que você já conhece. Flexibilidade, resistência e permeabilidade. A flexibilidade é aquela propriedade que o objeto ou material pode ser amassado, torcido. Lembra na aula que a propriedade atual ele tem um monte de nó? Muito bem. A resistência é a propriedade que os objetos e os materiais têm de nenhum impacto resistir ao outro. Não deformar, não amassa, não quebra e não rasga. A permeabilidade é quando a água não consegue, os líquidos, não conseguem passar através desse objeto ou através desse material. A palha, a palha, a madeira e os tijolos possuem essas propriedades de acordo com a finalidade deles. E dependendo do ambiente onde ele está sendo utilizado. Os materiais utilizados pelos corpinhos, tijolos, madeira e palha. E isso a gente já sabia porque essa história já é muito conhecida. E agora nós vamos dizer que as coisas que eles têm de igual. O que é que a palha tem a mesma propriedade da madeira? Será que tem a mesma propriedade do tijolos? Por que eles têm de igual? Além de ter sido utilizado como material de construção. Certo, então, nós vamos observar isso agora. Vamos comparar esse material. Lembrando que a Pró aqui não está comparando as casas. A Pró está comparando os materiais utilizados. As propriedades e os materiais. Nós temos palha, madeira e tijolos. A palha, ela é muito flexível. Com a palha se faz cestas, se faz esteira, se faz artesanato. Com a palha, se faz utensílios de cozinha, principalmente cozinha com chique de roça. Aqueles abanos, né? Para usar no fogão de lenha. Os tapetinhos para colocar na cozinha. Colocar panela quente. Ele é muito flexível. A palha também, ela é permeável. Ela não aguenta muito a unidade. Quem gosta de utilizar esteira, eu mesmo tenho uma. Eu só utilizo no varão. Por quê? Porque o tempo está seco. O chão está frio. Não está frio. A palha, ela não fica encharcada de água. Mas ela fica úmida. E a palha também, ela é resistente. A palha, ela só não é resistente a altas temperaturas. Chega o fogo. A madeira. A madeira também é resistente. Dependendo da espessura, dependendo do que nós vamos fazer, a madeira é resistente. Ela pode se dobrar, ela pode formar em outro formato. Vai ter uma próxima loucita. Vai depender de onde a madeira está sendo emprenhada. No que ela está sendo colocada para virar. Só o objeto que ela vai virar. A madeira também é permeável. Mas ela resiste muito tempo à umidade e à água. A madeira também é resistente. A madeira, ela é resistente? Só não resiste a um bom serrote e a um frego. O tijolo, o tijolo, ele não é flexível. Se você pegar um tijolo e jogar no chão, o que vai acontecer com ele? Ele vai quebrar, vai ficar deformado. O tijolo, ele é permeável. Se você colocar um tijolo, aquele vermelhinho, em uma bacia com água, com pouco tempo ele vai até mudar de cor. Porque, como ele é feito de terra e de barro, ele vai, ó, turgar a água e ele vai ficar cheio de água. Então, ele é permeável. O tijolo também é resistente. Por que ele é resistente? Apesar de que ele for jogado no chão, vai quebrar. Ele resiste à umidade. Ele resiste ao sol, ele resiste a altas temperaturas, não o fogo. Ele resiste a um frego. Se você bater um frego na parede, vai ficar muito escurinho. Mas não vai esmiostar o tijolo, não vai quebrar o tijolo. Então, os materiais e os objetos, eles têm um limite de flexibilidade, um limite de permeabilidade e um limite de resistência. Entendeu? Vontagens e desvontagens na escolha dos materiais. Nós temos aqui as três casas dos três irmãos, dos três pocinhos. Palha, madeira e tesouros. E nós estamos analisando agora dentro desse contexto da historinha, não na realidade. Olha só. Na história, nem a palha e nem a madeira não resistiram ao louco do chão. Elas se desfizeram. A palha e a madeira continuaram a arruar em rio. O que desmoronou foram achados por esses pontos materiais. A vida real é diferente. A palha e a madeira têm sido utilizadas desde o passado para erguer as moradinhas. As lotas, atadas de taipa ou de adubo. E as palafitas, palha, barro e madeira e apenas madeira. Os materiais utilizados pelos três papinhos são os mesmos utilizados pelo homem desde a antiguidade na construção das suas fabricações, dos seus amigos. Eles são resistentes durante um bom tempo. Dependendo do local disponível. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção no clima, no tempo, no terreno onde vai ser construído. Por quê? Porque a partir daí nós vamos selecionar, nós vamos responder os materiais adotados. Diferente da casa de palha, construída pelo porquinho, o avanço tecnológico modificou alguns produtos utilizados na construção civil. Quando o lobo soprou a casa, a casa boa veio ao chão. A casa foi construída. O material era de boa qualidade, mas não era resistente ao vento. E soprou, e soprou, até que a casa... Tem um projeto chamado Construção da Manhã, do Centro de Tecnologia da Universidade Tecnológica de Viena, que é financiado pela Associação Europeia do Meio Ambiente Viva. Essas casas que você está vendo, esses blocos enormes que esses homens estão carregando, são blocos de palha. Os colunos em Negrasca, nos Estados Unidos, da falta de madeira para construírem as suas revimentos, o delegaram os fardos de palha nas suas construções. A palha encontrada na natureza e utilizada pelo porquinho não possuía essas características nem as propriedades necessárias para construir uma palha. O porquinho pegou a palha na natureza, então ela não estava com as propriedades necessárias para ficar uma casa firme. Entendeu? Olha só. A madeira utilizada na construção das casas modernas são de reforçamento e passam por muitas etapas de treinamento, de tratamento, como produtos que protegerão a madeira na insolação, que é tomar muito sol, na umidade, que é a frieza ou a água que tem no sol, e das chamas, que é o porco. É preciso mão de obra especializada. As vantagens de utilizar a palha e a madeira nas construções. Como a professora falou antes, nós estamos fazendo uma preparação com as casas dos porquinhos. Na história, nem a madeira e nem a palha resistiram ao soco do lobo, porque os materiais foram, além de encontrados na natureza, eles não passaram por um placar, eles não foram adaptados e adaptados para a construção. E outra coisa, o primeiro porquinho construiu a sua casa rápido demais, porque ele era preguiçoso. O segundo porquinho construiu um pouco menos de vagar, mas ele também era um pouco preguiçoso. Então eles fizeram a sua casa de qualquer jeito. Entendeu? A gente precisa fazer as coisas corretamente. Usar o material correto e o tempo na produção dessas coisas também são muito importantes. E agora a gente vai ver a vantagem de utilizar a palha e madeira nas construções. Baixo custo, ou seja, são mais econômicas. A durabilidade. Existem ópticas, existem palacitas que foram construídas há muito, há muito tempo e elas permanecem de tempo. São rápidas para construir que o isolamento térmico e ativo. Isso significa que dentro dessa construção, tanto a temperatura da casa quanto os ruídos, eles ficam isolados lá fora. Dentro da óculos, dentro da palacita, no tempo frio, lá fica bem curtinho. E no tempo quente, também fica frio. E os ruídos ficam ó, do lado e fora da casa. Como na sua? As desvoltagens. Porque assim, nenhum material é 100% desvoltado. Sempre vai ter uma desvoltagem. Agora a gente vai ver os desvoltagens de utilizar a pareia madeira na construção. Manutenção periódica. As construções de pare e as construções de madeira precisam ser revistas e estão sempre em manutenção. Muito mais do que nas outras casas. os ruídos do material ao expandir e contrair. Qual? O que é isso? A prova é isso? Expandir é quando faz isso. Olha. E contrair é quando o material vai fazer isso. Ele se encontra. Então, ele expande e ele contrai. Faz assim na sua mão. Expande e contrai. Expande e contrai. As vezes as portas da nossa casa faz um ruído. Não é a dobradista, não. Na madeira. As vezes a madeira faz um barulho. Por quê? Porque ela ou está expandindo ou ela está contraindo a própria madeira. Isso é normal do produto. necessita necessita de hipermeabilização. A hipermeabilização é um produto que a gente vai passar na palha ou na madeira para impedir que a umidade, ou seja, a água que tem no ambiente tenha um produto que beneficie e assim prejudica a construção. A casa de tijolo. O tijolo é um objeto resistente à umidade, ao vento, ao sal e ao chão. Esse copinho fez uma excelente espécie. O lobo soprou, soprou e soprou novamente e a casa permaneceu de pé. Esse tijolo aqui, é o tijolo de adoro que é um dos mais antigos materiais da construção. Feito de terra crua, água, palha e de fibras naturais. Eles são moldados arterialmente. É feito em molde de madeira batida de prego para ficar do tomão todos do mesmo tamanho. Aí vem com essa mistura de terra, água, palha e fibra ainda mole, preenche, espera um pouquinho e tira. E deixa ser cozido ao chão. Cozido, pronto? É. no caso dessas coisas aqui, tijolo de adoro, o termo que eles usam lá, que fabricam, é cozido ao sol, deixa tacando ao pente lá. Então, o sol vai se encarregar de secar esse material. Ou, ele é cozido em fornos na gelareia. Ó, o termo cozido novamente. o seu uso se concentrou especialmente nas regiões quentes e secas, muito comum nos estados do Nordeste. As caixas de palha ainda não existam aqui no Brasil, mas as caixas de madeira, como a do outro, por fim, elas estão muito com a região sul do Brasil. Isso mesmo, na região sul, a maioria das caixas são de madeira. e o estado de Minas Gerais construiu um condomínio na cidade do Rio de Janeiro quando você tem casa de madeira. A vantagem da casa de madeira é que a gente precisa comprar essa madeira lá onde a gente mora. Se você mora aqui na Bahia, você tem que comprar a madeira daqui, porque se você copedir a madeira de um outro estado, vai sair muito caro. E como você viu, a casa de palha e a de madeira que fica de uma manutenção fera e nova. Essa casa de tijolos de Andorra é muito comum na nossa região. Olha só, quem nunca viu uma foto dessa ou fez um passeio num estúdio numa roça mais distante e encontrou no meio da paisagem uma casa como ela? O tijolo existe ao tempo, por esse motivo ele é utilizado na maioria das construções. O tijolo na história e estes acionado de adoro, barro ou terra cozidos ao chão, mas existem tijolos de outros materiais mais resistentes que eles, como os blocos de cimento e o bloco de cimento ecológico. O bloco de cimento ecológico ele utiliza materiais equipados, garrafa pete, isopor, plásticos, esses materiais todos os engenheiros eles trituram, misturam com o cimento e tal e faz o cimento que o cimento é muito resistente. Ao utilizar tijolos nas construções e nós temos este daqui, o tijolo em bloco que é seto no fogo, é cozido ou latado, ali a terra onde você está vendo do meio ali fogo de lenha tem feito um fogo de lenha ele assado quando ele é assado esse tipo de tijolo ele é mais resistente a unidade diferente do tijolo de agosto e também nós temos vantagem de ver voltado as vantagens é a durabilidade como você viu ele dura ó muito muito eles estão resistentes a sol chuva vento e a unidade ele tem isolamento técnico você está na sua rua está fazendo o maior frio qual é o primeiro lugar que você pensa em ficar quentinho? a casa porque dentro da casa tem isolamento térmico o frio fica lá fora as desvantagens então é o tempo de construção de uma casa de tijolos ele é bem maior do que construir as outras casas e você está sabendo também na escola dos três copinhos os outros copinhos já tinham terminado a casa dele e prático continuava na sua casa o tijolo também ele é permeado não sei na sua casa mas existem casas que ao redor da parede fora a fora começa a fazer uma rachadura e começa a ficar úlida a torta fica diferente começa a rachar e cair cai a tinta cai a massa corrida cai o reboto fica só o bloco já viu isso? o nome disso é infiltração e por que isso acontece? porque o tijolo é permeado e quando nós construímos as águas no lugar onde o chão é muito úmido essa umidade vai passar para o tijolo e do tijolo vai passar para o reboto para a massa corrida para a tinta e vai mudar de cor vai manchar vai ficar pouco e vai começar a cair as desventagens são essas mas é uma preferência nossa nós aqui no Brasil temos a preferência pelas construções em material de alvenaria tijolo bloco telha cimento grita areia e os ferros de sustentação que são chamados de terra da lenda deixa eu pensar o que é isso e o que é isso abre espaço agora para mostrar exemplos de iniciativas de construção de moradias sustentáveis aquelas que não agridem o meio ambiente usam sistemas alternativos tornam tudo mais racional mais barato por exemplo no consumo de água e energia Rodrigo Grando e William Guedes foram conferir e mostram para a gente daqui a algum tempo a dona Olga vai deixar a casa de cimento e tijolos onde mora há décadas e se mudar para esta feita de barro e ela está empolgada já estou gostando porque vai ser muito ela vai ser muito fresquinha no verão e no inverno ela vai ser quentinha a casa foi pensada para causar o mínimo possível de impacto ao meio ambiente não vai cimento nem estruturas de ferro a fundação foi feita com uma camada de pedras tudo veio de perto da região de Campo Grande mesmo nós conseguimos um solo de boa qualidade então deu para utilizar sem fazer grandes deslocamentos porque quando você vai fazer arquitetura e utilizar terra do jeito que a gente fez aqui se você tiver que fazer um deslocamento de terra muito grande ou de fora do perímetro já deixa de ser sustentável por isso só a casa foi projetada para custar cerca de 30% menos que uma moradia convencional as paredes de barro tem cerca de 50 centímetros de espessura por isso aqui dentro é bem mais fresco certamente os moradores não vão precisar nem de ar-condicionado nem de ventilador em algumas paredes ainda tem garrafas de vidro que deixam a luz do sol entrar a fase agora é de acabamento a tinta também será quase toda natural a tinta a base dela é com terra a base dela é argila e daí nós vamos colocar cal e cola branca e óleo de linhaça óleo de linhaça ele é um ele refuga a água a cola branca ajuda a dar uma aglutinante vocês viram? a casa dessa senhora é totalmente feita de barro não tem um tesouro diferente de construída de tesouro de barro a casa dessa senhora é uma bioconstrução Sandra Bicotto é a importante essa mulher aí que você viu na entrevista o que ela quis dizer com uma construção sustentável ela deixou muito claro que a terra do barro foi um solo muito bom do local onde eles moram além da cidade onde eles moram porque o deslocamento o deslocamento é o que? é você transportar um material para outro lugar se fosse transportar de uma cidade mais distante ficaria clara que ia tirar o material de um lugar e levar para outro então quando se trata de bioconstrução que são é arquitetura moderna construção moderna tem feito muito os materiais tem que ser escolhidos e adquiridos naquela cidade naquele local onde vai ser feita a propriedade onde vai ser vida aquela construção você pode ver que as paredes elas falam que as paredes são bem largas para ficar o que? fresquinho ao ponto dos moradores não precisarem utilizar no futuro nem ventilador e nem o ar condicionado por quê? porque o isolamento térmico vai permitir que o barco fique resfriado deixando o clima bem agradável dentro da casa as construções sustentáveis é uma forma de construir rádios e eduquitos sem causar perjuízo ao meio ambiente e essa tem que ter uma preocupação muito grande de todos os profissionais de todos os setores porque o ser humano coluía demais desmastou queimou então a natureza agora está precisando de um cuidado muito grande e com muito carinho as pessoas têm repensado as formas de construir de trabalhar e de viver de uma forma uniosa com a natureza para isso acontecer utiliza-se materiais recifáveis e de menor impacto ambiental como as madeiras reclorestadas e o tijolo de arroz essas madeiras reclorestadas você já deve ter visto algum aqui na cidade em ter a nossa linha de uma área de madeira de reclorestamento quando você vê todas aquelas árvorezinhas assim como tudinhas com os eucaliptos elas são plantadas pelo homem em um perímetro específico em uma quantidade específica para a madeira aquela madeira ela é de reclorestamento ninguém vai derrubar uma árvore inativa na natureza para construir a sua casa hoje esse tipo de madeira porque o eucalipto e o pinheiro também também utilizados eles nascem e eles desenvolvem bem mais rápido e elas são madeiras específicas para esse tipo de construção hoje em dia os materiais mais utilizados já pode separar o móvel pintura com calo tintas ecológicas como o rapaz que a gente na construção falou na entrevista as tintas feitas a base de terra o ecogranipto sabe aquele que a gente utiliza para as toleiras da sopa o ecogranipto é feito com o pó ou bagaço daquele ali e ele é moldado e depois lixado e é bem mais barato a manchila e fibra o tijolo ecológico madeira de demolição que são aquelas das árvores caídas nas florestas o bambu porque o bambu é muito resistente isolamento de pet é de garrafa pet gente e a energia solar que vocês já sabem tudo sobre a energia solar então casas de bioconstrução construídas de forma sustentável utilizando materiais que não agridem no meio ambiente barro madeira de demolição e bambu com telhado de palha olha só o que eu trouxe para vocês uma toda de barro ela é feita de palha e vem com barro tipo reboco essa aqui é toda de madeira incluindo o petro e essa aqui feita de bambu coberta com palha de cofí além dos materiais o que vocês podem observar de diferente nesse caso olha aí vocês perceberam o formato foi isso os formatos também são diferentes das casas que você costuma abrir em forma de círculo uma casa redonda é uma casa redonda e uma casa triangular e pegando aí nós já vamos entrar em figuras geométricas planas nosso assunto de uma aula anterior a essa e você já conhece as figuras o quadrado o retângulo o círculo e o triângulo vamos recordar vamos lá olá pessoal tudo bem na aula de matemática de hoje nós vamos relembrar algumas coisas das figuras geométricas e vamos falar um pouquinho sobre os sólidos geométricos vamos começar veja só aqui nós temos um quadrado um retângulo um triângulo e um círculo agora vamos relembrar as características de cada uma dessas figuras geométricas antes de tudo temos que relembrar o que é vértice vértice são os pontinhos da figura geométrica certo fique ligado vamos contar agora os vértices do quadrado um dois três quatro vértices você sabia que além de ter quatro lados e quatro vértices o quadrado também tem os quatro lados iguaizinhos veja o retângulo ele tem quatro vértices e também tem quatro lados mas não são iguais os lados dele ele tem apenas dois pares de lados iguais vamos ver o triângulo veja quantos vértices ele tem um dois três e ele também tem três lados esses lados podem ser iguais ou diferentes o círculo é bem diferente ele não tem lados e não tem vértices você percebeu que todas as figuras geométricas que nós vimos até agora são planas ou seja elas são achatadas eu só consigo ver os lados e os vértices de cada uma delas então eu também recordaram então vamos ver as figuras geométricas que o nome de planas é de homem por quê? porque a gente só vê uma parte delas a gente vê somente aquilo que está virado para a gente elas são planas porque elas estão de uma forma super simples desenhando com figuras geométricas o que você acha que é isso que a pessoa está fazendo? eu utilizei um quadrado em retângulo e um piângulo o que é isso? não é caso há problemas eu gosto de desenhar a casa de outra forma tudo telhadinho é mas nós podemos utilizar figuras geométricas para estar fazendo desenhos olha só imagina só o que é isso não é um bolo de aniversário não olha está aparecendo o que agora? tem carro tem sol nós podemos utilizar figuras geométricas para fazer desenhos para cortar pedra-cabeça lembra do pedra-cabeça que nós apedíamos uma aula de unidade? então essas figuras geométricas elas podem ser utilizadas de viver essa forma tanto que quando nós estamos desconectados em uma soma de uma papelaria nós vemos muitos produtos muitos livros nos formatos que nós já conhecemos das figuras geométricas agora que você já sabe identificar as figuras planas vamos dar uma rodada dos desafios olha só só uma figura geométrica plana para conseguir montar com palitos de fósforo você precisará usar a mesma quantidade de palitos em todos os lados pois os meus quatro lados são iguais quem sou eu? qual é a figura geométrica plana que tem os quatro lados iguais e eu vou montar com palitos dando a mesma quantidade em todos os lados um quadrado olha só ah você pode fazer esse desafio aí com sua família viu? pega para ele formar um desenho geométrico a figura geométrica com os palitos de fósforo que você entregar na mão dele vamos para outro desafio olha lá quem é ele? o quadrado utilizando o palito de fósforo construa a figura da base você viu que o quadrado possui os quatro lados iguais o retângulo apesar de ter quatro lados terão dois lados dois compridos e dois curtos olha só a própria precisou de ligar mais palitos um retângulo tinha quase a medida de dois quadrados olha só se você pegar fecha o olho assim bota a mãozinha e você vai ver metade do retângulo é um quadrado então o retângulo ele vai ter mais comprido no seu quadrado e o triângulo como é que você formaria um triângulo ligando o palito de fósforo veja aí olha só tem que colocar inclinadinho né onde vão ficar os outros isso aí então nós podemos construir fazer montar figuras geolétricas utilizando palitos palitos de fósforo palitos de gênes palitos de churrasco pedacinhos de papel então você pode desenvolver essas habilidades e assim você vai aprender e vai identificar em outros lugares esses formatos agora você vai prestar bastante atenção nas imagens que a Carol colocou lembra que no vídeo falou que o círculo é o único é a única forma genética que não possui vestes não possui lados não possui cantinhos quais desses materiais você escolheria para desenhar um círculo fecha bastante atenção tem uma vara de bombou um novelo de linha um cabo de vassoura e uma mangueira quais desses você poderia utilizar para desenhar um círculo a lã você pode pegar um pedaço da linha desenha um círculo e põe o formato de círculo da linha ou a mangueira porque a mangueira ela é flexível assim como você formar um círculo utilizando a mangueira para ficar tipo um bambolê o bambolê não é de mangueira isso mesmo olha só então caso você tenha dúvidas sobre o vértice sobre o lado sobre qual é a figura que tem os dados iguais e por que você volta aqui na aula para assistir o vídeo novamente tá bem então um beijo até a próxima aula e foca nas atividades tchau tchau Legenda Adriana Zanotto